Nada como um lindo dia para relaxar no quintal. E nada pode estragar isso. Olá careca esquisito, eu te acertei? A não ser essa pirralha bobona. Sim, acertou, e eu não gostei nem um pouquinho. Desculpe careca esquisito, é que eu estava brincando com a minha irmã de vôlei. E eu com isso? Vai embora daqui. Está bem, até mais careca esquisito. Era só o que me faltava. Mas acho que agora vou poder relaxar em paz. Outra vez. Desculpe de novo careca esquisito, estamos brincando de basquete agora. Não dá para fazerem isso bem longe da minha casa as suas tontas. Está bem careca esquisito. Era só o que me faltava. Bom, acho que agora não vou levar mais boladas e... Aí! Minha cabeça. Mas que porra é essa? Uma bola de boliche? Desculpe troll. Eu e a Janine estávamos jogando boliche e a bola caiu aqui no seu quintal. Puta que pariu. Eu e a Janine estávamos jogando boliche e a bola de 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 boliche. Obrigado.